Boa noite minha gente que eu estou chegando agora Desejando a você tudo que há de melhora A santa benção de Nossa Senhora A santa benção de Nossa Senhora Dança moça, dança moçada Dança moça, dança moçada Que os galos já cantou, é de madrugada Que os galos já cantou, é de madrugada Não há nada mais bonito como a dança no sertão Não há nada mais bonito como a dança no sertão A mocinha amanhece enfeitando o salão Fazendo voar a poeira do chão Fazendo voar a poeira do chão Dança moça, dança moçada Dança moça, dança moçada Que os galos já cantou, é de madrugada Que os galos já cantou, é de madrugada Também tem os catireiros, sapatando no salão Também tem os catireiros, sapatando no salão Fazendo levantar a poeira do chão Poeira vermelha do chão Poeira vermelha, é de madrugada Dança moça, dança moçada Dança moça, dança moçada Que os galos já cantou, é de madrugada Que os galos já cantou, é de madrugada Que os galos já cantou, é de madrugada Que os galos já cantou